Um atropelamento lá em Passo. Ô Sander, esse local, desse atropelamento aqui, não é... Eu acho que não... Então, eu acho que a gente já mostrou vários acidentes nesse local, porque senão é muito parecido. Nós mostramos várias vezes acidentes nesse local. Agora preste atenção, o rapaz está com uma sacola, se não me engano. E aí, vamos ver, vamos ver na matéria aí. Põe no ar, vai. O acidente foi no cruzamento da rua Goiás e Avenida Estação. Nas imagens, dá para ver o homem de blusa branca atravessando a rua na faixa de pedestres quando um carro vira e o atinge. Repare que ele ainda joga para o alto que estava segurando. Esse outro homem ia atravessar a rua, mas acaba vendo tudo. A vítima se levanta, gesticula para o motorista do carro, que começa a dar ré. O homem que viu o acidente se aproxima, enquanto o condutor parece não saber se sai do meio da rua ou encosta. Mas a vítima faz questão de se aproximar dele para conversar. O atropelado é um pedreiro de 62 anos. O homem foi levado para a unidade de pronto atendimento após sentir dores pelo corpo. Muito bem. Ó, eu já mostrei vários acidentes nesse local aí. Que coisa. O cara dá ré. Ó, ó, ó. Dá só uma olhada. Ó, o cara vai com essa... De repente não para, não para, não para, não para. Ó, ó, ó. Ele jogou essa... Meu pá. Aí o cara dá ré, massa. Ó, ó. Teve sorte, hein? Meu Deus do céu. Ele jogou rapidinho as compras, não sei o que, ele estava na mão ali. Aí foi aquela loucura. Nesse local, vários acidentes lá em Passos. Você está acompanhando o Alterosa Alerta e você está vendo aí, ó. É uma barbaridade. Fala aí, acidente.